Olha, o homem foi morto a tiros na escada da casa onde morava há poucos meses no bairro ali da Granja Lisboa. O Ander Gomes foi lá, acompanhou tudo e vai contar pra gente aqui ó, na tela. Mas o crime de morte é registrado em Fortaleza, desta vez no bairro Granja Lisboa. Nossa equipe de reportagem acaba de chegar ao local ao mesmo instante em que chegam departamento de homicídios, perícia forense e coordenadoria de medicina legal. A única informação que se tem aqui no local é que trata-se de uma pessoa do sexo masculino que acabou sendo executada em uma escada. Isso mesmo. Mais à frente, logo após esta viatura da PM que está posicionada, há um portão aberto. Este portão seria o portão que dá acesso ao imóvel da parte superior e o corpo estaria justamente nesta escada. Aqui na rua Humberto Lumeu, a única informação que tivemos acerca da identificação da vítima é que se chamava Gabriel. Era uma pessoa bastante jovem que acabou sendo pega de surpresa pelos executores. Com relação aos homens ou as pessoas que o executaram, a única informação que nós obtivemos aqui no local é que estariam de motocicleta. Isso porque os moradores que acabaram ouvindo os estampidos disseram que ouviram também um barulho semelhante a motor de motocicleta. Então, serão outras questões que serão levantadas e serão investigadas através da polícia civil. A motivação, até o presente momento, sem qualquer tipo de detalhe, sem qualquer tipo de informação. O que teria motivado essas pessoas a virem e executarem esse jovem chamado Gabriel, aqui na rua Humberto Lumeu. Os policiais militares continuam realizando anotações. São policiais pertencentes ao que tudo indica, o 17º Batalhão da PM, que foram acionados para esta ocorrência. A perícia já está acontecendo. Dá para visualizar a uma certa distância que o perito está realizando anotações e fazendo averiguações bem próximas ao portão, onde nós citamos que a vítima se encontra, ao que tudo indica, em uma escada. Como acontece na grande maioria das comunidades, aqui também não é diferente. Grande Lisboa é um dos bairros onde existem os confrontos entre grupos armados. E isso, cada vez mais, acaba trazendo medo para a população, que não quer se envolver de qualquer forma, não quer se envolver de maneira alguma, na verdade, com as ocorrências policiais que acabam acontecendo nesses bairros que são tomados pelos conflitos entre os grupos armados. Ou seja, quem viu, quem ouviu alguma coisa, não vai falar, não vai trazer detalhes do que possa ter visto, até mesmo porque temem represálias. Então, os moradores ficam reféns do silêncio. Ao chegarmos aqui, eu procurei conversar com alguns moradores que timidamente repassaram apenas a questão da localização aqui do bairro e não souberam precisar se a vítima era moradora ou não deste imóvel onde o crime aconteceu. É mais um crime de morte a ser investigado pela Polícia Civil em nossa capital. Wander Gomes, para o Cidade 90.